E aí pessoal, tudo bem? Estamos muito felizes pela nossa reunião especial que vai acontecer na cidade de Jundiaí, aqui no interior. E foi escolhido com muito carinho o repertório. A gente está preparando uma surpresa especial. Eu estou aqui com os jovens responsáveis por esse projeto maravilhoso. E eu vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Danilo. Isso aí. Oi jovens apostólicos, tudo bem? Estamos preparando aí com muito esforço, com muita dedicação, esta reunião especial para os jovens que acontecerá no dia 30 de setembro. O ensaio começará às 14 horas. Teremos aí uma reunião especial às 18 horas e 30 minutos. Contamos com vocês, hein? Isso aí jovens. Comparência e faremos uma linda festa para Deus do Santo Irmão Aldo e a Santa Irmão Rosa. Eles estarão muito felizes por estar aqui. E vocês também, por estar aqui com a gente, participando desse nosso evento. E o meu muito obrigado. Agradeço a presença de vocês aqui. Obrigado, hein? E um abraço. Muito feliz, muito feliz por tudo. Estraga o país também, que eles vão ser muito bem-vindos aqui. Não é só para os jovens, pode trazer. E a gente está esperando vocês aí de braços abertos. Muito obrigado. 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 Até mais. Obrigado. Obrigado. Amém.